Marvel Aventuras de Super-Heróis Peguei pra você, sua apressadinha. Vamos tentar de novo, mas dessa vez, relaxe e tenha paciência. Tá um dia lindo pra andar de skate. Ah, não tô funcionando! Fica calma, não tem que ter pressa. Foi uma coisa que eu aprendi em uma das minhas aventuras super-heróicas com os meus amigos Homem-Formiga e Vespa. Tadinha da fofinha, você ficou presa. Tá bom, gatinha. Vamos te ajudar e você vai descer daí rapidinho. Ô, fofinha, a saída é por aqui. Vamos tentar motivar a gata. Aqui, gatinha, gatinha! Peraí! Se eu prender um disco de encolhimento azul na árvore, ela vai encolher e a fofinha vai poder dar um passo do galho até o chão. Não, Homem-Formiga. Você pegou o disco de crescimento vermelho. Faz as coisas ficarem... maiores. Seu conta, ninguém acredita. Ela acha que somos brinquedos. Se uma dessas garras nos acertar, esses brinquedos aqui vão gritar. Aí! Quem é o responsável pela gata? Corram pra minha teia e a fofinha vai ficar presa nela. Valeu, aranha! Ou não. Pega aquela carta! Cuidado, aranha! Valeu pelo aviso. É culpa minha. Eu tenho que consertar isso. Não! Deixa comigo! Ai, cara, que vergonha. Ai, foi mal. Eu fiquei no seu caminho. Ah, fui eu. Eu que tava com pressa. Vamos relaxar e descobrir como fazer pra pegar ela. Posso resolver isso com o disco de crescimento. O carro passou tranquilo. Vamos, a fofinha tá no túnel. Agora vamos parar pra pensar enquanto a fofinha tá ocupada no túnel. Deixa comigo! Precisamos parar pra pensar antes de agir. Acho que isso tá ficando frustrante. Eu sei, aranha. A fofinha é um grande problema, mas vamos dar um jeito. Foi mal, Vespa. Eu não pensei. Sabe, a fofinha pode ser grande, mas ela ainda é uma carta. É isso! Se a mãe tivermos ocupada brincando, você pode encolhê-la ao tamanho normal com um dos seus discos. Ah, tive uma ideia. Vespa, acha que consegue diminuir a potência do seu ferrão pra funcionar como um apontador laser? Pode deixar comigo, aranha. Eu tô pronto, Vespa. Tenha paciência. Paciência? Paciência? Agora! Na mosca! Ou seria na gata? Hã? Hã? Não gostou, não? Nada como capturar uma gata gigante pra ensinar que fica calmo e não ter pressa ajuda a realizar o trabalho. Tipo isso. Valeu, Homem-Aranha! Não tem de quê! Aranha no ar! Tchau, 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 tchau Obrigado.